Vou me cuidar, que é um sorriso de dor, melodia de amor, um momento que fica no ar. As-salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. Quantos imãs? Buem-nas! Cala, bagul! Calam. 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 Calam! Calam. 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 Eu vou deixar aqui. É isso aí? É isso aí. É isso aí? Isso aí. Eu vou deixar aqui um pouco. Aqui? Aqui tem o que você disse. Aqui está o sinal. Aqui está o sinal. Aqui está o sinal. A gente se envolveu a boca. Isso aí. O Senhor disse que já se capou e deu vontade de fazer isso. Não, meu Deus! Ele disse para você. Maíra, eu quero dizer que ele disse. Legalmente? Sim. Já estamos... Nós temos que um corpo pessoal. Ele foi ensinado com a vizinha de Sônia, e ele foi na casa e na casa. Ele foi ensinado com o quê da Sônia. Ele foi ensinado com a vizinha. R$30,00. R$100,00. D$30,00,00. Ele foi ensinado com o seu goleiro. Ele foi ensinado com o seu goleiro. Ele foi ensinado com o seu goleiro do seu goleiro. O deles é fogo também. Você vai fazer mais dinheiro mesmo antes de fazer isso. Você está comando uma terra? Eu não estou comendo muito tempo que a gente e a gente fica com criança. Você está comendo uma terra de 30. Você tem tanta terra? Você está comendo essa terra? Ela é uma terra que ela já saia. Eu não sei. Você arrumei-se? Você não é instantâne Deus? Eu não te encantaria. É isso aí. Eu 36 mil 원os. A vida de você! É isso aí! Eu estou fazendo isso aí! Eu não. Eu falo isso depois de falar aqui! Você não me disse agora irá? Eu não sei se você não pode entender! Você não vai ser a pessoa? O que é isso? 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 O que é isso?